Veículos para todos os lados, condutores que se habilitam dia a dia, novos motoristas e novos desafios no trânsito. Pensando nesses desafios e na importância de cada pessoa que pega um volante, seja ela profissional ou não, uma carreata foi promovida pelo SESC Senat e parceiros, iniciativa para também reflexão, o papel de cada um no trânsito. Nós do SESC Senat, a gente está voltado para o setor de transporte, a gente trabalha e fomos criados para atendê-los e o motorista, que é um profissional, que é a figura marcante desse setor, o dia dele vai ser comemorado dia 25, na terça-feira, e a gente resolveu antecipar a comemoração para o domingo para que a família pudesse prestigiar também o evento. Acompanhamos então a carreata com um motorista experiente, 37 anos de profissão, não trocaria por nada e a cada dia uma nova história. Esse é o Jonival. Trabalho com caminhão caçando aqui para o Esticado, isso é a estrada de Palmeirão, é lucurado essa estrada, entendi. É, né? E não troca por nada a profissão? Não, não troca, porque é sempre de moleque, mexendo com caminhão, né? Então isso é coisa que já está no sangue, né? O dia do motorista é comemorado em alusão ao dia de São Cristóvão, santo, considerado o padroeiro dos motoristas. A carreata também serve para conscientizar todos esses que estão atrás dos volantes, pois, na verdade, a prudência pode mesmo salvar vidas. Quando a gente fala de trânsito, nós falamos de vidas e não de morte. O que a gente está querendo, realmente, é que aconteça a redução de acidentes devido à responsabilidade das pessoas no trânsito. O comportamento do motorista, né, no trânsito, ele é essencial para a segurança de todos. Atenção, comprometimento, né, tudo isso acaba resultando na segurança do trânsito. Mas e aí, você se considera um bom motorista? Só opcional, eu me considero um bom motorista. Eu me considero um bom motorista. Enfim, cada um com suas estratégias no trânsito, todos merecem essa homenagem. 25 de julho, dia do motorista. É uma profissão tão importante, tão marcante no nosso dia a dia, né, e a gente tem que reconhecer e homenagear essa categoria tão importante para todos nós.